Oi gente, tô aqui na Praia Grande, na Galeria PG, e eu quero falar pra você com a Daiane. Tudo bom, Daiane? Tudo bom. Fala da DM Moda Íntima e também Sex Shop. Mas hoje nós vamos focar no Sex Shop, é isso? Isso, isso mesmo. Entra lá, vamos mostrar pra pessoa que tá assistindo esse filme agora, que tem essa novidade pra você na Praia Grande, mas você da região da Baixada pode vir conhecer, porque a loja é muito completa. É isso mesmo, Daiane? Isso. O que as pessoas encontram aqui, se tratando de produtos pra Sex Shop, que eu sei que você tem atendimento personalizado, diferenciado, inclusive um atendimento bem discreto também, né? Isso, isso mesmo. Nossa loja a gente fez pra ser bem discreta, então ficou bem bacana. E nós temos toda a linha do Sex Shop. Legal. Várias marcas, vários produtos. Géz. Isso, a linha assado também, que é bem procurada e bem difícil de encontrar aqui na cidade. Então estamos também num ponto bem fácil de acesso. Exatamente, pra que você possa vir. Vem sem pressa, com calma. Eu tô dando uma geral, mostrando pra você alguns dos produtos que vocês encontram aqui, mas tem muito mais. Ela te mostra com tranquilidade, com calma. E pra pagar, como é que faz aí, Daiane? Então, a gente consegue parcelar no cartão, dependendo do valor, e sempre a gente consegue dar um desconto no pagamento à vista. Como eu falei no início do vídeo, tem roupa íntima também, tá, gente? Mas hoje, o foco é a linha de Sex Shop, que é bem bacana e tá muito completa. Se você procura diversidade em produtos de Sex Shop, com qualidade e preço muito bom, vai encontrar aqui. Isso, vai encontrar aqui na DM, Moda Íntima e Sex Shop. Exatamente, dentro da Galeria PG. Aqui é Costa Estiva, número 501, loja 67. Isso, isso mesmo. Tem algum telefone pra entrar em contato, WhatsApp? Temos, temos sim. Tá logado no nosso Instagram. Ah, legal. Inclusive, no Instagram tá aí o link pra vocês entrando em contato. Então, aproveita, já segue a página, vem pra cá, que eles são excelentes de negócio e facilitam o pagamento pra você, certo? Certo. DM, Moda Íntima e Sex Shop. Correto. Vem conhecer. Valeu, Daiane. Tchau.